Em Rio Preto, o que está em falta são os medicamentos de alto custo. Os pacientes que precisam dos remédios fornecidos pelo Estado estão enfrentando grandes dificuldades. Com fortes dores, Laís tem trabalhado com dificuldade. Ela é cabeleireira e sofre por conta de múltiplos miomas. Com isso, o útero dela é quatro vezes maior do que o tamanho normal. É difícil, né? Porque você sente dor, você não tem uma vida mais saudável. Porque tudo que você faz, de repente está tudo bem, de repente você sente dor, você fica dentro de casa, você não tem vontade de sair, para trabalhar é muito difícil. Parte do tratamento de Laís consiste em tomar injeções que diminuem as dores e impedem que o útero continue a crescer. Ela já comprou a primeira e precisa de outras três. Cada uma custa em média 800 reais. O medicamento deveria estar disponível na farmácia de alto custo para ela. Mas toda vez que a cabeleireira liga para saber sobre o remédio, a resposta é negativa. Você tem que ter um gasto que você não está contando com esse gasto, que ele é alto. E aí você fica o resto do mês tentando todo dia. Fala assim, até o dia que eu tenho que tomar de novo, eu vou ter ela na mão. Você liga todo dia, a resposta você não tem. Não tem previsão de chegada. A Constituição garante o direito à saúde. Cabe ao Estado, portanto, oferecer condições para que todos tenham acesso a ela e aos medicamentos de alto custo necessários durante o tratamento, principalmente aqueles já previstos na lista do SUS. Infelizmente, nem sempre esse direito é respeitado. Marcos é outro exemplo dessa realidade. Ele faz uso de insulina há sete anos, mas conta que de janeiro para cá, conseguir o medicamento na farmácia de alto custo em Rio Preto tem sido tarefa complicada. Não sei até quando vai ser isso, né? Porque é um dinheiro que todo mês, R$ 650,00 pesa. Que a minha mãe me ajuda a comprar, minha mãe e meu padraço, que agora, como estou ganhando pouco, eles me ajudam. O problema é que sem a insulina, a saúde dele fica bastante comprometida. Eu vou ter complicação de saúde, machucado meu, vai demorar para sarar, vou emagrecer, perder muito peso, fadiga. No Conselho Municipal de Saúde, o presidente reitera que o acesso a esses medicamentos é direito do cidadão e que diante de situações como as mostradas nesta reportagem, o paciente deve procurar ajuda. E essa pessoa que estiver precisando de uma medicação de alto custo, vai procurar a defensoria pública, lá eles vão ter uma equipe de advogados que vão ajudá-lo a formular essa ação e, se possível, se for necessário, entrar com uma ação contra o Estado para conseguir essa medicação de alto custo. Bom, a Secretaria de Saúde do Estado negou o problema. Em relação ao paciente Marcos Vinícius, a secretaria disse que já pediu para que ele vá até a farmácia de alto custo de Rio Preto. A gente voltou a falar com a Laís e ela contou para a gente que recebeu a medicação depois que a nossa equipe gravou a reportagem. E quem quiser fazer reclamações ou tiver alguma dúvida em Rio Preto, o telefone do Conselho Municipal de Saúde é o 0800 77 17 123.